Então tem coisas que Deus está assoprando no seu ouvido, falando assim, não é pra você, ou não é agora, ou não é pra esse tempo, ou não é desse jeito. O problema é que às vezes a gente pede pra que a vontade de Deus seja feita, desde que a vontade dele seja a nossa. Deus, eu quero a tua vontade, desde que ela seja idêntica a minha. Às vezes a gente tenta pegar alguns atalhos, irmão, o problema de viver em busca de atalhos é que a gente se perde no caminho. Como lidar com portas fechadas? Entendendo que toda porta que Deus fecha é uma bênção, irmão, é um deleite, eu não posso espernear, eu preciso agradecer. Entendendo que toda porta que Deus abre, pode todo mundo se levantar contra, mas não há como fechar aquilo que o próprio Deus abriu. Tentaram parar, José. Deus mandou chamar, José. Tentaram esconder, Davi. Deus mandou chamar, Davi. Tentaram matar, Jesus, irmão. No terceiro dia, Deus mandou chamar, Jesus. Pode ter alguém ou alguma situação tentando parar você. Eu vim só te lembrar que Deus continua chamando você. Eu vim só te lembrar. Eu vim só te lembrar. Deus que te lembrar e poderes repetir uma ocorrera. Obrigado.